Vem com a mão, vem com a mão, mas isso é roda cultural, batalha do tempo é que o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do tempo é que o que vocês querem ver? Sangue! Aí menor, aqui o meu apelo, esse é o Leodinho, segura o seu chinelo, ou se o bagulho é doido menor que eu nunca esquelo, é o grego MC aqui, eu nunca amarelo. Aí parceiro, eu não venho à toa, até seguro o chinelo de você, eu não seguro a rima boa, já você vê meu mano, aqui sou Piqui Alcione, você é o Amarca, mas não é o Danfoneone. Aí, 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 mas a tua rima eu te escapa, você só segura, é os viado lá da Rapa. Aí, Leodinho, sabe que tu é fraco, eu chego no freestyle meu parceiro e mostro que tu é cabaço. Aí se liga aí no papo que eu tô te falando, tu tá segurando e o viado aqui já estou largando. E o bagulho é louco, eu ando no sapatinho, sabe que eu chego aqui, vou matar esse dor viadinho. Aí menor, você deu topo de Alcione, eu te bato na Amarca, no Piqui Alcione. Ou se o bagulho é doido, pego no microfone, daqui a um ano ou um mês, tu já vai saber meu nome. Mas ainda eu não sei, aí eu ganho você e também ganho o sensei. Bagulho é diferente, eu sou Aldinha, Piqui Alcione, que eu saí do tanque, vão sentir falta de mim. Ah, falta de você nós temos a ganhar, melhor eu digo, o sapinho lá da Teles Pé. Aí parceiro, sabe que tu é fraco, eu chego meu mano e hoje mostro que você é o meu bato. Falou de Alcione, meu Deus do céu. Aí, nós somos dois negócios bons, então já pode tirar o chapéu. E o bagulho é alto, se ligar vou te falar, porque nesse freestyle brabo aqui a gente vai matar. Não vou sentir falta de você, porque minha rima aqui é certa. Aqui é batalha do funk, não sente falta de merda. Esse bagulho é doido, é rima aqui na tela. Vê, vou aí me se mandando rima, vou aí certo. É isso aí mesmo, três palmos de testa. Eu não te chamo de merda, meu mano, nem pra merda você presta. Pra você ver que eu bato com essa cara, que Aldinho chega, pica e tandara, é a rima de senzala. Caralho, que baralho é isso? Rima de senzala, garoto. Oferecimento pro talo do Skrill. Aí, tu é o filho de Johnny, e eu te arrebento. Só não te bato mais, meu mano, que sua cara já é pra dentro. Aí, você é um negão, mas você não é capaz. Tira o chapéu, tirei, sabe por quê? Aqui o jazz. Aí, meu mano, porque já morreu? Tu sabe, meu parceiro, que eu cheguei a hora, você se fudeu. Ah, você é muito palhaço, se liga, eu mando pra hora. Tá tirando o chapéu, calma aí, vou te dar umas bolas. E o barulho é muito legal, vou te falar, porque tudo tá tão merda que dá até dod. Aí, eu tenho três sons, e essa minha rima cisca, você é o único do take que não tem um som na pista. Mas esse bagulho é doido, aqui é minha conquista, vou mandando a ideia, minha rima aqui é linda. Caralho, que legal, você tem três sons, imbecil. Agora eu pergunto pra plateia se dá o que eu aqui ouviu. E quem ouviu o seu som? Aí, a prova do Vitori que nas buscas tudo não é bom. Você falou de Johnny, mas você é moleque. Agora é meu parceiro, agora eu quero fazer o meu rap. Aí, parceiro, não é improvisado, falou de Johnny igual o meu pai, hoje você fica esculachado. É rig, é ig, se liga, eu mando minha sina. Rig, eu só conheço o que é marca de piscina. Marca de piscina, se ligado, improvisado. Na marca de piscina, onde tu morre, é afogado. Você é afogado, vem que vem eu proceder. Te mata, te esculacha, que vem no IAP. Agora, parceiro, vai bem que vem, se não some. Você é o MC, eu é o DJ Iago Gomes. E aí, rapaziazinha, começar mais um poder. Vamos aqui, vamos. Para começar. Caralho, Drew, eu não tinha percebido, 007 agora. Eu não tinha percebido. Caralho, temos um Sherlock, irmão. Aí, mano, vai bem. Vamos lá. Rapaziada, em minha direita é o Dindru. A minha esquerda, HG e grego. Mão para o alto, muito barulho para o Dindru. Mão para o alto, muito barulho, HG e grego. HG e grego. Eldin e Drew. Ajuda aí, ajuda aí, solta a mão então. Não quer gritar, ajuda com a mão então. Eldin e Drew, por favor, solta a mão. Só agradece. HG e grego. Eldin e Drew. Eldin e Aguba na paz, viva a paz.